É sinal verde para a inovação, é sinal verde para a melhoria da mobilidade. A Prefeitura de Cuiabá está instalando semáforos inteligentes. Câmeras digitais conectadas a um sistema de computadores controlam o tempo dos semáforos. Quanto maior o fluxo de carros, mais tempo o sinal fica aberto. E o melhor, conectando um semáforo ao outro. Assim, o trânsito segue mais livre. E tudo isso é acompanhado por uma central instalada na Prefeitura de Cuiabá. Na hora do trânsito a gente acabava esperando um pouco mais, agora flui melhor, mais rápido. Os semáforos inteligentes já estão funcionando em vias como a Isaac Pobas, Carmindo de Campos e rotatória da Sérgio Mota. Mesmo com a fila, o tempo de espera está menor. Vai vir muito mais rápido, então fica muito melhor. É a mesma tecnologia utilizada em países como Estados Unidos, México e Canadá. Semáforo inteligente é a Prefeitura trabalhando e cuidando da gente. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. É gratificante. Você vai pagar o IPTU, mas você saber que você tem um documento. Para quem não tinha nada, hoje eu tenho o meu terreno com a minha casa e é maravilhoso. Não tem como a gente se emocionar. A partir de agora eu tenho o meu documento na mão e posso dizer que sou dona mesmo, definitiva, da minha casa. Nossa Senhora, isso é uma benção que veio para nós, menina. Eu me sinto muito feliz, porque eu estava esperando há muito tempo. Não é nem muito dia, era há muito tempo atrás que eu estava esperando. Esse é o definitivo. A casa é minha. Olá, hoje o RDTV recebe o Tenente Coronel Vitalino, que é o Superintendente de Planejamento e Estatística da Polícia Militar de Mato Grosso. Vamos falar um pouco sobre os trabalhos da APM no combate e na prevenção ao tráfico de drogas. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Tenente Coronel. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, o dia de hoje. E por estar aqui, podendo falar um pouco sobre a Polícia Militar e também sobre o trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido durante a sua existência no estado de Mato Grosso. Bom, vamos já iniciar falando sobre o envolvimento de adolescentes nas questões relacionadas ao tráfico. E aí, a partir disso, também outros crimes, né? O que o senhor tem para nos apresentar dessa realidade aqui no estado? Na verdade, o estado de Mato Grosso, ele não foge da realidade nacional. Nós temos problemas envolvendo os adolescentes. Nós temos uns dados que... Não é um dado agradável a se divulgar, até porque nós temos muita apreensão de adolescentes no estado de Mato Grosso, em toda a circunscrição onde a Polícia Militar atua. E a Polícia Militar tem trabalhado muito esse respeito, levando orientações às escolas. E nós temos aí o nosso carro-chefe nessa situação, que é o PROED, que é um programa que nós temos, que foi introduzido na Polícia Militar no ano 2000. E ele está em funcionamento até os dias de hoje. Nós, nos últimos dias, nós capacitamos mais policiais para atender a demanda das escolas públicas e também aquelas privadas, as particulares que se interessarem, aderir a esse programa. A Polícia Militar está à disposição. Os policiais irão procurar, os comandantes de unidades irão procurar esses estabelecimentos para firmar essa parceria para que o programa seja aplicado nas escolas. Como é que funciona o programa? O programa atinge crianças no período escolar, especificamente do quinto ano, mas hoje se estendeu até o sétimo ano. E também ele alcança pais. Há o PROED de pais que são administrados para os pais e também para os professores. E esse programa é incluído na grade curricular das escolas e a escola mantém essas atividades no horário de aula. E para os pais, obviamente, que tem que ser fora do horário de aula, de acordo com a disponibilidade dos pais. Mas hoje nós atendemos um público grande no estado de Mato Grosso. Não alcançamos ainda todas as escolas, mas o objetivo nosso é atender todas as escolas. Vocês têm aí também algumas dificuldades que a gente vê na mídia, nas notícias, quanto à questão de segurança nas escolas, policiamento. Isso também abrange um pouco? É um trabalho que vocês querem ampliar? Isso. Nós, através do nosso comandante-geral, nosso comandante-geral adjunto e nosso subchefe do Estado-Maior, foi pensada essa elevação, ampliação, ou seja, o alcance do PROED, mas, ao mesmo tempo, foi pensado também uma assistência de policiamento para a comunidade escolar e também no seu entorno. Porque hoje nós vivenciamos problemas dentro e fora da escola. Dentro da escola nós temos os problemas que envolvem diretamente o corpo discente e o corpo docente, com relação à violência nos dias de hoje. Também no seu entorno nós temos os criminosos, aqueles que fazem parte do mundo do crime, que estão ali assediando as crianças, os adolescentes nas portas das escolas. E também a região comercial, que está ali nas proximidades, tem sofrido muito em relação à ação desses criminosos. Vocês têm, o senhor é responsável por toda a parte de estatística, de planejamento, vocês têm essa estatística de idade em que o criança ou adolescente está sendo assediado? Isso no decorrer dos anos tem, assim, diminuído, digamos, a idade? Porque a gente, assim, parece, quem está fora, né, que antes eram mais adolescentes, maiores, tal, e parece que está cada vez mais comum crianças menores de 9, 10 anos sendo assediadas, às vezes até fazendo o papel aí do aviãozinho, né, que se chama. Como é que tem essa visão? Na verdade, hoje a influência, ela é muito grande, de todos, ou seja, ela vem de todos os sentidos, de todas as partes, né, porque o amadurecimento dessas, das crianças, está vindo de forma muito precoce. Até a televisão, ela influencia muito, né, e nós temos observado, observado nos últimos dias, que a informação, ela corre rapidamente e hoje o acesso à tecnologia é muito fácil. Então, não só há esse assédio, né, propriamente dito no corpo a corpo, mas há também essa influência por parte da tecnologia, das informações que circulam muito rápido, e as crianças acabam apreciando. Semana passada eu conversava com um policial, ele disse que esteve numa escola e foi fazer uma fotografia, né, com os alunos da escola, e quando ele foi olhar a fotografia tirada, né, tinha os alunos com alguns gestos, né, que são cultivados pelos criminosos, né, então ele chamou ali os alunos e foi conversar, por quê? Estão apreciando as ações que eles têm observado através das informações que são divulgadas na mídia, isso aí também vem, acaba a influenciá-los, né, porque nós sabemos que hoje, quando há envolvimento de um adolescente ou de uma criança em um determinado delito, o adulto que está envolvido, obviamente, que transfere a responsabilidade a ele, porque sabe que a punição destinada a ele é diferente de um adulto. Então, há essa orientação para que ele absorva o adulto da responsabilidade, né, e assuma toda a responsabilidade para responder por aquilo. Mas isso não é culpa da legislação, não, na verdade, nós até conclamamos a sociedade para que olhe mais um pouco para os seus filhos, né, para que oriente mais os seus filhos, porque a escola, ela não vai educar o seu filho, ela vai transmitir conhecimentos, né, para a sua vida futura, profissional, para que ele alavanque na carreira profissional, mas a educação, ela parte de casa e nós, como pais, nós devemos orientar os nossos filhos a esse respeito. Mas que há essa influência, há, né, e eu digo que não tem como nós colocarmos aqui uma idade mínima para isso, porque qualquer criança está vulnerável, né, se não há acompanhamento dos pais, porque a escola faz quando, né, passa o portão adentro, portão fora, né, a escola não tem essa responsabilidade. Então, aí entra a função dos pais acompanharem os seus filhos, né, porque quando a polícia militar, ela intervém, né, significa que, né, já fugiu o controle dos pais, a escola já não está mais tendo a habilidade para lidar com a situação e a polícia militar vem para dar esse suporte. Mas os números, Lidice, eles não são muito agradáveis, né, são números, assim, que nos deixam, nos deixam um pouco triste, né, porque nesse primeiro trimestre do ano de 2018, nós temos aqui 1.553 apreensões de adolescentes. Em conflito com a lei. Em conflito com a lei. Então, isso é ruim, né, é um número, é um dado, uma informação que nós não gostaríamos nem de divulgar, mas é um número expressivo, né, para apenas três meses e essas são informações da polícia militar. Eu não quero, eu quero dizer que não é uma informação da Secretaria de Segurança Pública, né, porque esses números, obviamente, que eles irão aumentar, né, porque a Polícia Civil também desenvolve algumas ações, né, que não constam no nosso registro. Esse registro é da Polícia Militar. Existe também, a gente tem visto em Cuiabá, ações de facções criminosas, né, ações extremamente agressivas contra a própria segurança pública. Essas facções, elas também têm um certo, digamos, olhar para esse menor, eles também tentam seduzir esse menor, porque o senhor falou que eles fazem os gestos, muitas vezes são relacionados a facções também, né, já conseguiram perceber isso aqui? Já, nós já, inclusive, eles precisam de cooptar soldados para o crime, né, então, obviamente que o crime, ele não vai parar, ele vai continuar, né, tendo a sua expertise cada dia mais, né, aperfeiçoada. E o objetivo, né, do criminoso é cooptar novos, né, soldados para trabalhar no crime. E quando nós alcançamos ali no início, ou seja, é muito mais fácil a sedução do que alguém que já tem a sua mentalidade formada, o seu caráter, né, já totalmente formado, e a facilidade está na criança. É por isso que nós devemos investir nas crianças, né, tanto os pais quanto o setor público e até mesmo o privado. Nós temos que investir nas crianças, porque se nós queremos, né, um país diferente hoje e amanhã, nós temos que começar a trabalhar com as crianças de uma maneira mais acentuada, de uma maneira mais aproximada, para que esse resultado seja alcançado. É, a gente está com esse foco nessa entrevista, até para quem nos acompanha, justamente isso, porque é toda uma cadeia, né, a gente viu aqui alguns dados que foram divulgados, aí do primeiro trimestre também, da apreensão de 900 quilos de drogas. Isso daí já é mais do que o ano todo de 2017, de apreensões, é muita, muita coisa. E como é que as pessoas podem, né, aí a gente falou muito dos pais, mas a gente sabe que existe também toda uma falta de estrutura no Estado para lidar com isso, né. O que o senhor acha que, além da prevenção dos pais, o que que faltaria para que isso se reduza, para que se combata essa situação? As ações, né, de repressão, elas têm ocorrido constantemente. Tanto por parte da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, nós sabemos que isso tem sido feito, né, mas ao mesmo tempo nós temos uma fronteira, né, um país vizinho que produz, né, normalmente os nossos vizinhos vão dizer o seguinte, que não são eles que trazem aqui, é que o brasileiro que vai buscar, né, porque eles produzem para o seu território e as fronteiras elas são ultrapassadas, né, por outras pessoas que não são do seu, praticamente do seu país. Mas nós sabemos que nós temos uma fronteira, né, que favorece isso, nós sabemos que é difícil, né, um combate 100% de tudo, porque ela pode ser transportada aérea, ela pode ser transportada via terrestre, pode ser aquática, né, e são inúmeros meios, né, que cada dia eles estão procurando caminhos diferentes, ações diferentes, mas nós temos que trabalhar, tanto, como eu já disse, eu volto a frisar, né, os pais, o setor público, o setor privado na prevenção. Porque se nós observarmos, até a questão da instrução do PROERD, ela foi mudada. Até 2014, mais ou menos, 2012, 2013, 14, o PROERD, ele trabalhava com foco diferente de hoje. Hoje, o trabalho do PROERD, ele está voltado mais à conscientização das crianças. Porque antes o foco era muito para a questão da droga. Porque quando nós focamos muito, né, para determinado tipo de crime, ao invés do processo ser ao contrário, de reduzir normalmente, aumenta. E hoje não, hoje o PROERD, ele prepara a criança, né, para que ele entenda as coisas de uma forma diferenciada, né, e ele busque esses valores para si. E o foco antes, segundo os instrutores do PROERD me passou, é que o foco antes era, vamos dizer, não, uma droga, e droga, 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 o tempo todo, às vezes, falando droga, isso acaba não tendo um efeito satisfatório. Então, hoje, pouco se fala sobre drogas nas instruções do PROERD. Então, diminuiu esse foco, essa atenção para essas questões. E aí, onde a mídia também, ela pode cooperar nesse aspecto. Nós orientamos a sociedade, nós estamos com um trabalho também orientativo à sociedade, a exemplo desses vídeos que foram divulgados. Um vídeo que não deve ser divulgado. Quem receber um vídeo de um crime bárbaro, igual foram cometidos alguns, algumas lições que, na verdade, essas pessoas não deveriam executar, essas lições que eles vivem em conflito com a lei e querem executar a lei. Então, nós não devemos compartilhar esse tipo de vídeo, esse tipo de informação. Se tiver de compartilhar, vamos compartilhar com a polícia, com as instituições policiais. Não devemos ficar passando de pessoas a pessoas, que isso acaba sendo apreciado. Eu digo que as pessoas começam a bater palmas quando uma facção, ela diz, num grupo que não pode roubar num determinado bairro, se roubar, eles vão tomar providência. Agindo como se fosse a força do Estado. Então, isso não pode ser aceito. Um poder paralelo, né? Um poder paralelo. As pessoas não devem aceitar isso, porque amanhã, amanhã, no futuro, nós seremos vítimas de tudo isso. Porque quando nós olhamos para o nosso, para o Estado do Rio de Janeiro, as coisas não começaram do jeito que estão no dia de hoje. Elas começaram calmamente. E, obviamente, que a população de bem, que é a maioria, deixou que isso acontecesse. Aí entra a questão também das instituições públicas e das privadas, que não olharam para isso. Talvez, momentaneamente, na ocasião, foi algo bom, algo positivo. Mas depois vem as consequências. Bom, então, para professores, para as pessoas das escolas, diretores que estão nos assistindo e que querem trazer o Proerte para a sua escola, porque o senhor falou, inclusive, que escolas particulares podem participar desse programa e atuar aí dessa forma preventiva. Como é que elas podem fazer para procurá-lo? Elas podem procurar os comandantes regionais ou os comandantes de batalhões. E, se não houver essa possibilidade, nós estamos à disposição do comando geral. É só procurar o comando geral. Nós trabalhamos na superintendência de estatística, de planejamento operacional e estatística da Polícia Militar. E, chegando ali no comando geral, pode procurar a SPOI, como nós dizemos a sigla, né? A SPOI ou pode procurar qualquer outro setor lá que vai nos remeter, né? Essa pessoa que deseja que o Proerte seja implantado na sua escola ou na sua comunidade. Porque nós temos o Proerte Pai. O Proerte Pai não significa que é só para escola. Ele pode ser aplicado para a comunidade. Nós temos aqui, até trouxe um exemplo aqui, que Barra do Garça, ele ofertou um curso para os pais e para aqueles que já foram dependentes químicos no passado. O Proerte Pai, para essas pessoas. E atendeu essa comunidade. Então, ela visa atender a família. Não significa só a escola. É a família. Então, o Proerte, ele atende a criança na escola, mas ele também tem o interesse de atender os pais para lidar com esse conflito. E para a gente encerrar, quem souber aí, por exemplo, de notícias de pessoas assediando crianças, de situações aí, a boca de fumo perto do... Às vezes as pessoas têm medo de denunciar, né? Mas eu gostaria que o senhor trouxesse aí esse alerta, né? Você sabe alguma coisa? Tem como fazer uma denúncia anônima ou a pessoa fazer essa denúncia sem se expor, sem se comprometer? Sim, nós temos o nosso disco de denúncia, né? Que ele é operado através do telefone 0800, né? 653939. Então, essa ligação é gratuita. Não se paga por essa ligação. Você pode ligar. Não precisa se identificar. A Polícia Militar agradece muito as pessoas que fazem isso. Porque existem pessoas que já fazem isso, que registram essas denúncias. Nós não preocupamos com a identificação de quem está trazendo essa informação. Agora, nós precisamos, nós como sociedade, nós precisamos agir. Nós temos que sair do anonimato. Nós temos que sair do nosso comodismo de achar que as coisas são assim, que não tem jeito. Porque há como mudarmos a situação do nosso país. Agora, depende de cada um de nós. Se nós ficarmos escondidos no anonimato, vendo as coisas acontecerem e não denunciar, significa que nós estamos aplaudindo aquilo que está acontecendo. E nós não queremos melhoria para o nosso país, para a nossa população e muito menos para as nossas crianças. Então, a nossa orientação é, deparou com alguma situação que esteja em conflito com a lei, faça a sua denúncia. Nós temos esse canal de comunicação que sequer você precisa se identificar. Mas a sociedade precisa mudar essa conduta, Lintz. Nós temos que sair desse anonimato, desse ato de covardia. Nós vemos as coisas acontecerem na nossa barba, na nossa frente e a gente não toma providência. Nós vemos que nesse último final de semana aí, eu até parabenizo duas testemunhas aí que acompanharam delitos aí, que foram atrás e denunciaram. E se elas não fossem, talvez não teria nenhuma providência a tomar. Ia demorar muito para que talvez demorasse muito até para chegar a essas pessoas que cometeram esses delitos. Então, precisa dessa ação eficaz, dessa ação contundente da sociedade. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E digo que a Polícia Militar está de portas abertas, não só para ações repressivas. Que a ação repressiva não é a nossa principal atividade. A nossa principal atividade são ações preventivas. Porque nós fazemos parte de uma instituição que atua de forma administrativa. Então, quando nós chegamos no patamar de repressão, para nós já não é conveniente. Nós não gostaríamos. O nosso desejo é sempre atuar de forma preventiva. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o Tenente Coronel Vitalino, falando um pouco sobre o trabalho preventivo da Polícia Militar, em especial na lida com os menores, os adolescentes em conflito com a lei, e todo o assédio que existe aí em torno deles para o tráfico de drogas. O Tenente Coronel é superintendente de Planejamento e Estatística da Polícia Militar de Mato Grosso. Falou bastante aqui sobre o PROERD, um programa de prevenção voltado para escolas, para a comunidade, para as famílias. Se você é professor, se você é diretor, se você é aluno de uma escola e quer o PROERD atuando na sua escola, com palestras, com orientações, você pode entrar em contato com a Polícia Militar, procurar até mesmo a superintendência lá no Comando Geral, para trazer para a sua escola, inclusive escolas particulares. Um dado aqui, infelizmente triste, mas alarmante, que ele trouxe para nós, é que no primeiro trimestre de 2018 foram 1.563 apreensões de adolescentes em conflito com a lei. Nós, de alguma forma, precisamos também fazer a nossa parte. Anote aí também o Disque Denúncia, que se você souber de alguma coisa, você pode ligar, você não precisa se identificar e levar essa denúncia à Polícia Militar relacionada a tráfico, relacionada a boca de fumo, a adolescente e criança que estão sendo assediados e levados a praticar aí esses delitos. É o 0800 65 39 39. Vamos compartilhar essa entrevista? Ela está disponível no site RD News, no YouTube e no Facebook. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Sempre foi um sonho nosso que nós tivéssemos o asfalto. E hoje a gente está muito feliz porque esse sonho está sendo realizado. Isso representa saúde e melhoria para toda a nossa comunidade. A qualidade de vida da população vai ser muito melhor. Era muita poeira, chovia, né? Muita lama, tempo de chuva. Era muito complicado aqui. Nós estamos muito felizes e muito agradecidos por isso. Eu fico feliz não só por mim, mas como para todo mundo, né? Porque isso aqui é um sonho que estamos vivendo hoje, porque a gente tem acesso. Hoje todo mundo passa e vê a comunidade. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícia só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. É sinal verde para a inovação. É sinal verde para a melhoria da mobilidade. A Prefeitura de Cuiabá está instalando semáforos inteligentes. Câmeras digitais conectadas a um sistema de computadores controlam o tempo dos semáforos. Quanto maior o fluxo de carros, mais tempo o sinal fica aberto. E o melhor, conectando um semáforo ao outro. Assim, o trânsito segue mais livre. E tudo isso é acompanhado por uma central instalada na Prefeitura de Cuiabá. Na hora do trânsito, a gente acabava esperando um pouco mais. Agora flui melhor, mais rápido. Os semáforos inteligentes já estão funcionando em vias como a Isaac Pobas, Carmindo de Campos e rotatória da Sérgio Mota. Mesmo com a fila, o tempo de espera está menor. Vai vir muito mais rápido, então fica muito melhor. É a mesma tecnologia utilizada em países como Estados Unidos, México e Canadá. Semáforo inteligente é a Prefeitura trabalhando e cuidando da gente.